Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão de matemática de 2024. E para você que está procurando questões de matemática de 2024, nós temos aqui uma playlist com diversas questões comentadas em vídeo e estamos abastecendo ela a cada dia. Para acessar essa playlist, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e deseja ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos, novos vídeos que postamos aqui no canal frequentemente, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, beleza? Vamos ao enunciado que está na sua tela que diz o seguinte, Então, considere que três vigas metálicas cujos comprimentos são 154 cm, 330 cm e 374 cm, respectivamente, devem ser divididas em partes iguais, partes iguais, de maneira que cada parte tenha o maior comprimento possível. Aí ele pergunta, qual será o comprimento de cada parte? Ele quer dividir em partes iguais e quer que cada parte tenha o maior comprimento possível. Isso traz a ideia de quê? De MDC, máximo divisor comum. Então, eu preciso calcular o máximo divisor comum de 154, 330 e 374. Vou colocar aqui, ó, 154, 330 e 374, beleza? Vamos lá, mãos à obra. Ó, primeira coisa que eu preciso fazer é fatorar, encontrar, né, um número que dê para dividir os três números, 154, 330 e 374, dividi-los ao mesmo tempo. Note que todos os três números são números pares, portanto, é possível dividi-los por 2, ok? 154 dividido por 2 dá 77, 77. 330 dividido por 2 dá 165. 374 dividido por 2 dá 187. Agora, se você for pegar os demais números primos, só existirá um que dá, né, para dividir 77, 165 e 187. E esse número é o 11. Se eu pegar 77 e dividir por 11, encontrarei 7 como resposta. Se eu pegar o 165 e dividir por 11, encontrarei 15 como resposta. E se eu pegar o 187 e dividir por 11, encontrarei 17 como resposta. Portanto, ó, agora não dá mais para dividir por outro número primo, 7, 15 e 17 ao mesmo tempo. Então, eu paro aqui e efetuo a multiplicação de 2 por 11. Efetuando essa multiplicação, eu vou encontrar 22 como resposta. Portanto, 22 será o comprimento de cada parte. Letra C será, portanto, a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Então, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.